Só no dia que o mar enlouqueceu, no dia que o sol se escondeu No dia que a chuva não contê, o choro que caí pra te dizer Que acabou o mundo e não sobrou mais nada Sujou a sua terra, poluiu a água e não há uma chance de sobreviver Só no dia que o sol empobreceu, vai se deixar de acessar No dia que a lua não nasceu, que tarde demais pra te dizer Que ainda resta um sonho, uma esperança, atrás de um sorriso de qualquer criança Sua uma chance de sobreviver Ei, você salvou o mundo, ou se acabou com ele O teu chão era imundo, você soube cuidar dele Jogando lis, lulis, lulis, lulis Jogando lis, lulis, lulis, lulis Nanananananananananana Nanananananananana Nanananananana Vá! Consciência Sistema maior de comunicação Orgulho de ser do Ceará